Já pensou em comprar um carro novo e ainda concorrer a uma moto Honda zero quilômetro? O meu tá garantido, agora eu quero aquela lá. Então corra agora na RS Veículos, a sua revenda em tapes e acelere sua sorte. Na última quarta-feira, 19 de agosto, os vereadores Fabiano Dumer e João Paulo Zilkowski foram recebidos pelo secretário dos Transportes e Mobilidade, Pedro Vesfalen, junto com o chefe da divisão da STM, Silomar Júnior. Os vereadores solicitaram, além de outras reivindicações, um caminhão de bombeiros para a cidade. Este caminhão era de uso dos bombeiros do aeroporto de Caxias do Sul, que com a aquisição de um novo veículo ficou em desuso. Com isso, os vereadores Fabiano Dumer e João Paulo, do Partido Progressista, entraram com um pedido junto à Secretaria de Transportes do Estado, para que este caminhão seja doado para os bombeiros voluntários de tapes. Segundo informações, o caminhão tem poucos quilômetros rodados e está em ótimo estado de conservação, além de já estar adaptado com um canhão de água, que auxiliaria, e muito, o trabalho de combate a incêndio em tapes. Com esta provável aquisição, os bombeiros voluntários contariam com três caminhões de combate a incêndio, um caminhão Chevrolet, que já está em uso pela corporação, um caminhão Volkswagen, cedido pela Prefeitura, que está em fase de reforma, e o caminhão que poderá vir através dos vereadores. Pedro Vesfalen afirmou que encaminhará o pedido para o Departamento Aéreo Portuário, fazendo a solicitação para os bombeiros voluntários de tapes. Legenda Adriana Zanotto